E a partir de agora você fica comigo aqui com o programa Siltv Notícias aqui na Siltv Canal 19.1 Bande Tocantins. Olá, boa tarde, boa tarde amigos, boa tarde amigas, sejam todos bem-vindos ao programa Siltv Notícias, hoje dia 28, o mês está acabando, dia 28 de abril de 2022 e tem um sombra cada um aí fora, né?